Oh, Santa Noite Para limpar a nossa culpa fez-se Proficiatório que a nós abre os céus O mundo inteiro frene de esperança Na noite que lhe dá o Salvador De joelho o povo Aguarda a nova aliança Natal, Natal Nascer o Redentor Natal, Natal Nasceu o Redentor A nossa fé que o lumieiro ardente Conduz a todos ao berço real Tal como os magos fez antigamente Brilhante estrela a espera do sinal O Rei dos Reis Nasceu sem Fausto Gala Oh, poderosos Que hoje governais Cheios de orgulho Um Deus da Lapa fala Por vai, por vai A fronte filiais Por vai, por vai A fronte filiais O Redentor Remiu qualquer agravo A terra é livre A terra é livre E já se abriu o céu Vem do irmão Vem do irmão Em que só era escravo Com vias ao gemas De quem era o réu A Cristo trazes Coração aberto Coração aberto Nasce ele e sofre Morre ao fim por nós Ergue-te meu povo E canta que és liberto Natal 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 Nasceu O Redentor Natal Natal Nasceu O Redentor Natal 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 Natal